Um casal foi feito refém em um assalto na zona rural de Carmo do Cajuru. Eles foram amarrados e levados na caçamba da própria caminhonete. Para fugir dos bandidos, os dois se jogaram do veículo em movimento. Infelizmente, um senhor de 57 anos morreu. Acompanhe comigo. A caminhonete passa em alta velocidade e uma mulher se joga da carroceria. Nesta imagem é possível ver quando um homem também cai do veículo e rola várias vezes no chão. Logo depois, a mulher se levanta e vai desesperada até o marido. Moradores começam a se aproximar. De acordo com a polícia, a mulher de 50 anos e o marido, Augusto Peixoto Filho, de 57, se jogaram do carro nesta avenida no bairro Cidade Nova, em Carmo do Cajuru, porque estavam tentando escapar de um sequestro. O casal seguia na caminhonete por esta estrada de terra, sentido ao sítio da família no povoado de Ribeiros. Era por volta de 5 horas da tarde. Ao ver um tronco caído na estrada, Augusto diminuiu a velocidade do veículo. Foi quando apareceram quatro homens que estavam escondidos no matagal. Dois deles estavam armados. Segundo a polícia civil, os bandidos seguiram com as vítimas amarradas na carroceria da caminhonete por cerca de dois quilômetros. A princípio da polícia civil acredita que não só o veículo seria levado, mas também possivelmente seria sacado alguma quantia em bancos aqui na cidade de Carmo do Cajuru, bem como ainda a eventual ida à residência deles para levar objetos também. José Roberto é primo do Augusto e foi um dos moradores que ajudaram a socorrer as vítimas. Quando eu cheguei, eu já estava caído no chão, entendeu? Aí na mesma hora eu saí correndo, cheguei lá e já estava desacordado. Voltei muito rápido, peguei meu telefone para me chamar ao socorro. A mulher sofreu apenas escoriações. Augusto teve traumatismo crâniano e morreu no hospital. A polícia militar fez cerco atrás dos bandidos. O veículo teria sido abandonado próximo à igreja evangélica e que eles teriam entrado no mato, certo? Foi feito um cerco pela polícia militar, contudo não foi, não logrou o êxito na prisão deles. Segundo o delegado, Lidio Omar Gomes de Souza, de 34 anos, foi preso, suspeito do crime. Para amigos e parentes, o sentimento é de revolta. Uma pessoa muito boa, um cara muito trabalhador, não via com vida de ninguém, entendeu? Tinha aquela rotina de todos os dias, ir e voltar, ir e voltar, trabalhando, entendeu? Meus amigos, um comentário meu rápido sobre esse assunto. Os bandidos, cada vez que passam, ou cada vez que eles praticam o crime e não são punidos à altura, eles acham que podem fazer de novo. Eles não escolhem as vítimas pela bondade que elas têm, ou pelo rotina, não é pelo patrimônio que elas acham que a vítima tem. E eu estava vendo as imagens, não gosto de imagens de violência assim, mas aquilo que eu falo com vocês, infelizmente o povo brasileiro está assim. Rolando, caindo, se julgando, tentando ver se encontram uma maneira de se ver protegido, seguro. Mas lamentavelmente, enquanto isso, a polícia aqui em Belo Horizonte, que deveria, ou boa parte dela, deveria tomar conta da nossa vida, está trocando tiro na pizzaria aí. E aí